Graças e paz amados do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande estar mais uma vez falando com vocês acerca dos ensinos da história do profeta Jonas. Hoje nós vamos pensar num Deus que se revela em meio à tempestade. A tempestade não vem por acaso, a tempestade ela tem propósito e o propósito da tempestade não é nos matar, o propósito dela não é nos fazer ficar no meio do caminho. E hoje nós vamos pensar em algumas questões acerca desse Deus que se revela em meio à nossa tempestade. Jonas capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, temeram pois estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Esse versículo nos mostra como depois de todos todo momento de tempestade, aqueles homens saíram daquela situação. Sabe, quando nós estamos vivendo a tempestade é muito difícil, é muito duro, nós choramos, nós clamamos, nós nos desesperamos, é assim que acontece conosco. Quando vem uma notícia de uma enfermidade, quando vem a notícia do desemprego, quando vem a notícia de um divórcio, quando vem a notícia de tantas situações que a gente vive hoje em dia e que são tempestades na nossa vida, mas depois que essa tempestade passa, precisa ter um ensinamento. Eu preciso olhar para trás e entender que em nenhum momento em meio à tempestade, Deus perdeu o controle dela. Quando você lê o capítulo 1º de Jonas, você consegue perceber que em todo momento, Deus estava no controle. Ei, Deus está no controle da tua tempestade. Existe um propósito e não é te matar. Quando a gente olha, a gente percebe que essa tempestade serviu para mostrar aos homens o quanto somos limitados. Apesar dos recursos que temos, apesar da nossa habilidade, das pessoas que nós temos nos apoiando naqueles momentos, nos ajudando, apesar da experiência que nós já temos determinadas situações, apesar do nosso esforço, ele nos mostra o quanto nós não podemos nada, tendo tudo isso, se Deus não for conosco. Em muitos momentos é assim que vamos nos sentir totalmente limitados. Jesus, o meu dinheiro não vai servir de nada quando eu recebo um diagnóstico de uma doença terminal e não dá para fazer. O que eu faço? O meu dinheiro não vai me trazer a cura. Eu posso encontrar a cura em Jesus? Aquele que está no controle da tempestade. Eu posso ter inúmeros diplomas, mas às vezes a porta não se abre. Deus pode fazer. Abre porta onde não há parede. É um Deus, é esse Deus que está no meio da tua tempestade, meu querido. Às vezes você está só olhando para a onda. Às vezes você está só olhando para o vento e está esquecendo que você não está à deriva. Que existe um piloto, um capitão nesse barco que controla tudo exatamente a maneira que lhe provém. Você não vai morrer nesse barco, você não vai morrer em meio a essa tempestade, mas você precisa aprender no meio dessa tempestade. Você precisa mudar a sua mente no meio da tempestade. Você precisa mudar a sua conduta no meio da tempestade. que às vezes estamos fazendo coisas em vão, que nada vão surtir efeito. Mas simplesmente Jonas precisava clamar ao Senhor, pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Me perdoa. Eu me arrependo. E às vezes é assim. A tempestade precisa nos ensinar como agir, como depender mais de Deus, como ser mais submissos a Deus. Aí na tempestade que a gente vê um apoiando o outro, a gente conhece quem a gente pode contar no meio da tempestade. Quantos ensinamentos nós temos no meio da tempestade? A tempestade foi um instrumento para mostrar que de Deus, de sua vontade, nós não podemos fugir. A tempestade vem muitas das vezes para isso. Para mostrar que, eipa, você está lá no porão, mas eu estou te vendo. Você está indo para longe, muito longe nesse barco, mas eu estou te vendo. Você não vai fugir não. Opa, essa tempestade vai te fazer voltar aonde você precisava ter ido. Essa tempestade é para não permitir que você chegue a um lugar que não é para você. E ele está usando essa tempestade para te parar. Eipa, não é para ir que eu quero que você vá. Para. Volta. Eu já disse para você onde eu quero que você chegue. E não é para Tarsas. Não é para ir. Meu propósito contigo não é a ir. E a tempestade vai te parar, vai te fazer voltar. Mas não é para te matar. Na tempestade pode ser visto o poder de Deus sobre a natureza. Como Deus faz, irmãos. Como Deus tem poder para mexer na natureza. Por causa de você, ele pode fazer chover, ele pode fazer sol, ele pode rachar a terra, ele pode nascer a água da rocha. Por causa de você. Aquela tempestade, aquele vento forte, aqueles marinheiros percebiam que não era algo natural. E clama o teu Deus porque está acontecendo algo sobrenatural aqui. Esse barco, esse vento, essa tempestade não é por acaso. E eles perceberam que esse Deus, o Deus de Jonas, o nosso Deus, era o Deus que podia acalmar o mar. E essa tempestade vai servir para mostrar que é o teu Deus que pode acalmar o mar. É o teu Deus que faz o vento se aquietar, que as águas acalmarem. É ele que pode acalmar a tempestade. A tempestade mostrou o Deus que está acalmar o Deus que está acalmar o seu Deus. E nada foi, aconteceu, nada, absolutamente nada. Pelo contrário, as águas se engrossavam, o mar engrossava, piorava. A tempestade vai mostrar quem é o Deus verdadeiro. O Deus que ouve, o Deus que tem poder, o Deus que está acima de todas as coisas. Que pode fazer o impossível por mim, por você. A tempestade vai mostrar isso para as pessoas que estão ao seu redor, que estão no seu barco, que estão perto de você, que vão ouvir da tua história. O Deus que acalma a tempestade. Esse Deus que acalma a tempestade. Não é qualquer Deus, é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O meu Deus é aquele que acalma a tempestade, se ele quiser, porque ele tem todo o poder. A tempestade serve para mostrar aos outros o Deus que servimos e que pode acalmar a tempestade. Foi diante de uma tempestade, de um mar, que o povo viu um Deus que abre mar. Foi no deserto que viram o Deus que provê água e alimento. Foi na fornalha que eles conheceram o Deus que protege e guarda. Foi na morte, dentro de um sepulcro, que conheceram o Deus que ressuscita. Foi na cova que viram o Deus que pode fechar a boca dos leões. E é no meio da sua tempestade que muitos conhecerão o Deus de Israel. E entenda, a sua tempestade tem propósito. Talvez seja de trazer de novo a direção certa. Porque foi a tempestade que fez Jonas seguir o seu propósito. Talvez seja isso. Eu não sei qual é o motivo da tua tempestade, mas creia que ela tem propósito. E que se for para você mudar, que você mude hoje. Que você se arrependa hoje. E que muitos possam ver o Deus que você serve através desse momento de adversidade, de luta, de tempestade que você tem vivido. Que essa palavra venha falar o teu coração nesse dia. Que você compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. E que deseja espalhar a mensagem de salvação a elas. Inscreva-se no meu canal, Daniele fazendo a diferença. Deixe o seu like, gente. Me ajuda muito. Compartilha, comenta. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Fique com Deus.